AQUI A2, CHARLE 7, atrás de veículo disparada na Interstate 4. Todas as unidades, unidades de perseguição do Civil 10-44, policiais nas proximidades, auxiliem. Único 6 atrás dos suspeitos. Unidades, alguém com visual? Estou pescendo o cara. Entendido, estamos designando recursos. Câmbio. O alvo escapou e sumiu de vista. Todas as unidades, vasculhem a área a partir da última localização dos suspeitos. Policial, abissou um corredor e está em perseguição. Unidade em código 3, está em perseguição e pedindo suporte. Controle, informe como podemos conter o suspeito. Vamos ter bloqueios, câmbio. Unidades em perseguição. Um bloqueio foi estabelecido no caminho atual. Controle, estou vendo o suspeito chegando nele. 1151, 1151, mande ajuda. Controle, 1041 na Interstate 4, perseguindo. Todas as unidades, perseguição. Um 1041 em curso. Policial, solicita reforços. Unidades, 1041 na Interstate 4, em alta velocidade. Todas as unidades, policial em perseguição. Um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Policial, policial em perseguição. Um veículo suspeito. Assistência solicitada. Reforças disponíveis. Câmbio. 10-4, unidades de reforço em um engarrafamento. Informarei a estimativa. Informamos que a duração da perseguição ameaça segurança pública. Contato perdido com o veículo alto. Contato visual perdido. Continuem o código 3. Aguardem novas orientações. Todas as unidades, suspeito escapou. Voltem às patrulhas. Os terminais serão atualizados mais tarde. O que é isso?